Primeiro vou mostrar para vocês isso daqui, que eu vou falar sobre isso no vídeo Cachorrada maloqueira do caramba, já uma hora dessa andando à toa aí pela cidade Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para mim, então vai ser bom dia para vocês também, tá bom? Então é isso aí Fala meu povo galerístico, estamos chegando, para ver um vídeo aqui no canal do Goari, ok? 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 Então é o seguinte meu povo, vou colocar uma vinhetinha aí, já já a gente volta Para falar para vocês, de uma coisa que eu encontrei ontem, e vocês vão amar sua peste, olha só Tia Cranza vem vindo ali Opa, espuma, espuma, estou dando seia, tem espuma Não sei porque você está na minha frente, mas tudo bem Bom pessoal, é o seguinte, ontem eu achei uma coisa muito legal É legal, não é assim, legal, legal, mas é uma coisa legal Primeiro quero agradecer a todos que vêm os vídeos do Goari Dizer que estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal Do nosso Motovrog, né? Pela cidade de Bauru Hoje eu estou indo para o meu trabalho, mas Dizer a vocês Que ontem eu achei uma coisa muito legal É... Eu já falei para vocês que a minha moto tem ainda coisas originais, né? Bom, sei lá Será que tem ainda? Já andei trocando tanta coisa, mas tem coisa nela aqui que é original As carenagem não é mais original Preciso qualquer hora fazer um vídeo, né? Sobre a minha moto Fazer um tour pela moto, sabe? É... Um tour pela Ana Molisa, aí vocês vão saber o que é E eu achei a chave original dela, essa chave aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver aí que eu estou... Não sei se está focando Mas eu vou tirar uma foto e vou deixar aí no vídeo para vocês verem E essa chave é original, porque quando eu comprei ela veio uma chave, né? Só veio uma, só uma? É... Essa é a tampa do tanque, não é original mais A tampa do tanque Essa daqui eu acho que eu já troquei Essa... De quando eu tenho a moto Desde 2000 e... Alguma coisa 2000? É... Acho que é 2002, parece que eu tenho ela Eu... Eu acho que é 2002 Depois eu vou ver na minha carta Porque eu tirei a carta aí depois que eu comprei a moto Bem depois Eu já troquei a tampa do tanque com as duas vezes já Essa é a segunda De quando eu tenho a moto As carenagem também quebra A gente troca Essa daqui não é original As duas rodas também não são originais, tá? As duas rodas não são originais Faz um tempinho que eu troquei Os amortecedores dianteiros também não são originais Os de trás é, viu? Os de trás é Tanto é que Quando eu passo no buraco Eles fazem Pá, pá, pá É... Coisada o negócio É... É uma barulheira do caramba Mas... A próxima coisa que eu vou fazer nela é isso É trocar as raias da frente E... Os dois amortecedores traseiros Que mais que não é Ah, o guidão também não é original não Que uma vez que eu Trombei no carro Eu já contei pra vocês que eu trombei Eu tava indo devagar esperando o carro ir E o carro esperando eu ir Aí a hora que um esperou o outro Viu que ninguém ia e os dois foi Aí nós trombamos Mas sabe aquela trombada Bem devagarzinho aqui Eu só... Eu nem caí no chão direito Olha as motos vêm rasgando Vamos segurar Vamos entrar aqui, ó Eu não dei certo, hein? Mas tudo bem Tudo bem nada Tem que dar certo agora, querido Ó, o carro deu certo ali, tá vendo? E eu vou dar certo também Que eu vou entrar pra cá Calma aí, ó Ô, Renault Logan Tem um Logan atrás de mim Então, gente Eu achei, sabe? É, porque eu tenho um... Eu não sou de jogar a chave fora Então eu vou guardando Aí ontem tinha umas chaves lá em casa A minha mulher falou assim Ó, essa mão de chave Falei aí Joga fora Falei, não, filho Nem assim joga fora Vamos ver qual é que é, né? Vamos ver quem que tá aí Vai que tem alguém que quer ficar ainda com nós Ainda quer viver com nós algum tempo 40 agora em radar 39 Aí, filhote Tá aprendendo, hein, querido As bikes tá na velocidade que precisa, necessário É, certo? Que nós vamos virar à esquerda Ó, já tem um carro querendo entrar ali Não dá espaço, filho A hora que eu for, você vai Porque o carro de trás tá longe Vai embora Pode partir Deixa eu ver se esse foi Foi os dois Não, não foi, não Dava pra ir, mano O carro de trás é desesperado Não podia dar uma seguradinha Pros caras subirem Dava tempo, sim Era só ele dar uma micro seguradinha Mas tudo bem Tudo bem nada Segura Vamos ajudar as pessoas no trânsito também Caramba Sebuza Sebuza é esse carro branco aí Sebuza Acho que era um EcoSport branco Então, aí eu achei a chave, né? Falei assim Bom, essa chave tá escrito Honda Ó Tá escrito Honda nela Vamos ver, então? Aí, o que que eu fiz? Como aqui, né? O... A tampa do tanque Os dois cachorrinhos peludos A tampa do tanque não é original E o miolo ali de... Da ignição também, não é? Vamos pra trava do guidão, né? Tem um negócio ali embaixo Que é a trava do guidão Você deixa o guidão assim de lado Assim, ó E... Você roda a chave Aí ele não vem É uma... É uma mini segurancinha Da...